O auditório do Museu do Futebol foi totalmente ocupado por pessoas interessadas em discutir e conhecer melhor o futebol feminino. Em ano de Copa do Mundo, as vibradoras, juntas com o Museu do Futebol, promoveram o encontro do ex-técnico da seleção brasileira, Renê Simões, e de duas jogadoras que participaram da maior conquista da equipe, uma medalha de prata nas Olimpíadas de 2004. Em uma época com muito menos apoio do que hoje. Agora não, a CBF dá todo o apoio, tudo. Ano passado eu dei uma palestra para a seleção sub-17 e eu fiquei encantado. Técnico, assistente técnico, analista de sistema, fisioterapeuta, fisiologista, médico, massagista, tudo, nutricionista. Sensacional o apoio que eles estão recebendo da CBF. E eu acho que esse time vai acabar se ajustando e vai chegar lá. Acaba chegando, né? Já quem vestiu essa camisa e fez bonito com ela, foi sincera em relação à seleção no comando do técnico Vadão. Eu acho que só quem pode dizer é as meninas que estão lá dentro, o que está acontecendo, porque a Marta é uma grande jogadora, a Formiga é uma grande jogadora, a Cristiane. Então, elas têm que entender o que está acontecendo lá dentro, o porquê ainda da insistência do treinador Vadão. Então, vamos perguntar a quem vestirá a amarelinha na Copa do Mundo deste ano. O Brasil está preparado, Cris? Eu acho que o pessoal está falando da chave do Brasil, a seleção, a Jamaica, a Itália. Não, gente, a Copa do Mundo é outra coisa, todo mundo se transforma. Então, acho que vai ser bem difícil e está todo mundo na expectativa muito grande, já que está acontecendo uma mobilização em relação ao desenvolvimento da modalidade, e a divulgação com os campeonatos, com o incentivo. Então, a gente também está ansiosa para poder estrear bem. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.